Uma escolha pra fazer Muitos caminhos pra seguir Escolho tua direção Escuto a voz que vem dentro de mim Sigo os passos do rei E um dia eu verei Lá nas nuvens me chama É lá que eu quero estar Contigo eu vou morar Largo tudo pra te ter aqui Largo tudo pra te ter perto de mim Só tu sabe o que é melhor pra mim Encontre meu tesouro Largo tudo, tudo, tudo Largo tudo, tudo, tudo Largo tudo pra te ter aqui Largo tudo pra te ter perto de mim Só tu sabe o que é melhor pra mim Encontre meu tesouro E essa escolha vou fazer Esse caminho eu vou seguir Escolho tua direção Escuto a voz que vem dentro de mim Sigo os passos do rei E um dia eu verei Lá nas nuvens me chama É lá que eu quero estar Contigo eu vou morar Largo tudo pra te ter aqui Largo tudo pra te ter aqui Largo tudo pra te ter perto de mim Só tu sabe o que é melhor pra mim Encontre meu tesouro Largo tudo, tudo, tudo Largo tudo pra te ter aqui Largo tudo pra te ter perto de mim Só tu sabe o que é melhor pra mim Encontre meu tesouro Largo tudo pra te ter aqui 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 Tchau, tchau.